E aí E aí Sem pinho de garrafa Fimo Ó Legal vento e hoje sair Porque vai ferver Laude Lúper Agora E aí E aí E aí Foi E aí 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 Tô demais Tô demais Espera ai Tô demais Tô demais Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL